Oi gente, meu nome é Fabiola, eu sou brasileira e eu moro aqui no Canadá com essa coisinha aqui ó, no cantinho do vídeo. Adora a minha miniatura schnauzer, pra quem eu cozinho com muito amor e carinho. Gente, antes de mais nada, me desculpem o sumiço, estou estudando nutrição humana aqui no Canadá, tá bem puxado, tá bem difícil de fazer os vídeos, os textos e eu sei, eu sumi, mas eu tô viva, gente. Gente, eu tenho muita informação pra passar pra vocês, eu tenho muita coisa boa pra falar, eu não vou conseguir falar tudo num vídeo só, eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu achei muito interessante esses dias, eu fiz um post no Instagram e eu tive um retorno muito positivo de um pessoal muito querido aí no Brasil, aliás, muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado, que acompanham os meus estudos, que acompanham o que eu tenho feito com a Dora, então muito obrigada. E eu senti uma energia muito boa e eu falei, eu vou ter que falar sobre isso. Neste momento eu estou estudando Ayurveda. Ayurveda é a arte do bem viver, Ayurveda é a palavra em sânscrito que significa ciência da vida. É uma técnica de bem viver indiana, algumas pessoas chamam de medicina Ayurveda, porque ela é tratada como uma medicina e ela prega o bem viver e ela prega o cuidado de todos os seres vivos, não só os seres humanos, mas de todos, incluindo os nossos cães, na totalidade do ser, ou seja, corpo, mente e espírito. Então eu vim aqui deixar duas dicas que eu acho que serão muito válidas, tanto para você como para o seu amigão, tá bom? Uma delas é um pós-refeição, que é uma poção mágica, que eu chamo de poção mágica, que é para ajudar você a ter uma boa digestão, tá bom? É super simples, fácil de fazer e, de novo, você pode oferecer para o seu amigão, tá bom? Então vamos lá. Um copo de água, meio copo de iogurte natural, sem sabor, de preferência orgânico, um punhado generoso de cilantro, de preferência folha fresca, e uma pitada de sal com uma pitada muito, muito generosa de cumin. O cumin é uma, eu acho que ela é uma semente, parece uma erva doce, enfim, eu não tive chance de ver aqui, eu só consegui comprar em pó. Se você comprar aí também em pó, modera, põe uma pitada boa. Se você conseguir achar fresco, pode pôr uma colher, porque o pó é super concentrado, então pode pôr uma colherzinha de chá de cumin, bem rasinha, pode pôr sem medo de ser feliz, tá bom? Bate tudo no liquidificador, se você tiver um desses liquidificadores bem potentes, aqueles que batem vitamina, põe nele, bate, vai dar uma quantidade boa, põe num pote ou numa jarrinha, tampa, leva na geladeira, todo dia depois da refeição, no almoço, no jantar, toma um pouquinho. Meio copo, nem meio copo, um quarto do copo, bem pouquinho, tá bom? É um gole generoso. A combinação desses alimentos, ela ajuda você a ligar a sua ignição interna pra começar uma boa digestão. Na Ayurveda, eles chamam esse fogo interno, né? Essa ignição de Agni. A Agni é a nossa força interior, é o nosso processo digestivo, é o nosso suco gástrico, é a nossa bile, é tudo isso trabalhando pra que todo o alimento que a gente consumir seja digerido da melhor forma e seja bem aproveitado pelo nosso organismo. Então, é importantíssimo a gente cuidar desse nosso fogo interno, cuidar da nossa Agni pra que a gente consiga realmente absorver todos os nutrientes que os alimentos nos oferecem. Então, essa poçãozinha é fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar todos os ingredientes aí e funciona, porque eu tô usando, eu faço todo dia, eu tomo meu shotzinho e o melhor, o seu cão pode dividir com você. Vamos lá, eu não dou todo dia pra Dora, porque a Dora tem outras fontes de probiótico, né? E o iogurte, a gente sabe, ele é um probiótico, então eu acabo não oferecendo todo dia, mas você pode dar uma colherzinha de café pros cães pequenininhos, pode até pôr junto com a comida, mas é saboroso, eles lambem se der separado. E os cães maiores, uma colher de chá, eu diria, não arriscaria muito mais, porque eu não sei como que o seu cão vai reagir com o iogurte. Com mim é tranquilo, cilantro é um santo remédio pra eles, o cilantro tem uma função medicinal incrível, que é ajudar o corpo a limpar as toxinas, a tirar o que se chama na medicina ayurveda de ama, que é a toxina, aquilo que tá poluindo o seu corpo. Então, o cilantro, ele arrasta a ama pra fora, ele é bom pra isso, ele é muito bom, ele é muito usado, a gente usa até em pacientes oncológicos, pra ajudar realmente a limpeza, né? Do organismo. Então, sem medo de ser feliz. Pra você, meio um quarto de copo. E pro seu cão, pode pôr uma colherzinha. Se ele for pequeno, uma colherzinha pequena. Se ele for maior, uma colher maior. Gente, na ayurveda, a gente não fica muito preocupado com medidas. Primeiro porque a ayurveda existe há mais de seis mil anos. Vocês acham que seis mil anos atrás o pessoal tava com colher, medindo coisa? Não. Não. Então, a gente, como um indiano, come com a mão. A gente mede tudo com as mãos. A nossa mão é o nosso poder, certo? Então, olha, até interessante pra você. A quantidade de comida que é recomendada por dia na medicina ayurveda, é essa aqui, ó. Pra mim é essa. Faz isso com a sua mão. Não olha pra sua mão e fala, poxa, é muito pouco. Não é. Não é. Abre a mão. Olha bem pra ela. E fala se não é uma bênção ter esse tanto de comida todos os dias. Nós temos que ser muito gratos pelo tanto que a gente pode comer, né? Mas se você quer seguir a tradição ayurveda, é isso aqui, ó. Não é comer como passarinho. Pode encher aí o bolo, tá bom? Quantidade de proteína tá aqui, ó. Que você precisa. Essa é a quantidade de proteína que você precisa. A proteína não vem só da carne, tá, gente? Tia tem proteína. Brócoli tem proteína. Tá? Feijão tem proteína pra caramba. Tem muitos alimentos que tem proteínas. Eu estou falando pra gente. Pros nossos bichos não vale, tá? Pros nossos bichos vamos seguir as proporções. 3% do peso dele. Se ele estiver num peso saudável por dia. Não fica com dó, tá? Porque é isso mesmo. E eles se beneficiam com isso. Eu costumo alimentar a Dora uma vez por dia apenas. E também na ayurveda se fala muito da... É uma técnica, na verdade, de cura. Que é o jejum. Não fiquem com medo de deixar o seu cão durante um período um pouco maior. Esperando pelo próximo alimento. A menos que eles tenham um problema de saúde. Estou falando de cães saudáveis. Se o seu cão é saudável, não tenha medo de alimentar uma vez por dia. E não fique enchendo de petisco durante o dia não, porque eles não precisam. Esse tempo sem alimento é importante pra acalmar o organismo e pra preparar o organismo pra próxima refeição. Então é, na verdade, desestressante, tá? Então você também, se você achar que, poxa, não tô com fome agora. Fome é o nosso parâmetro, tá? Se não existe a fome, ou se a fome tá demais, pode ser um problema. Mas se você não tem fome, por que que você vai comer? Só porque é hora do almoço? Honestamente, gente, eu sei que a gente precisa de rotina. Mas tenta estabelecer uma rotina que não vai te sufocar. Porque muita gente come muito durante o almoço e fica com aquela digestão pesada. O dia inteiro arrotando a comida. E pior, tem gente que come um tantão e depois não evacua. Nós temos que ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. Constipação é segurar toxinas dentro do corpo. Não é legal ser constipado, não. Aliás, essa formulinha que eu passei, pode tomar. Ajuda também, tá bom? É, gente, é duro, né? Eu sei. Vocês vão me encher de perguntas aí. Não tem problema. Pode encher, eu respondo se eu souber. Tá bom? Senão eu levo pra escola. O professor responde pra mim. Outra dica que eu quero dar pra vocês. Esse vídeo já tá longo. É uma super vitamina C natural. Que vem de uma frutinha. Eu pesquisei antes de fazer o vídeo. Porque eu queria ter certeza que vocês iam encontrar aí no Brasil. Eu vi no Mercado Livre, tá? E eu acho que na Amazon também tem. Essa fruta aqui, ó. Conseguem ver? É uma fruta, claro, indiana, né? Ela é usada também como um suplemento, na verdade. Mas é comida, gente. Não tem nada sintético aqui. Isso aqui não é uma vitamina sintética. Isso aqui é o pó desta fruta. E esta fruta, ela tem mais vitamina C do que uma cápsula de vitamina C sintética que você compra na farmácia. Amla! Amla! Procurem aí, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Seu cão pode se beneficiar? Claro que pode. Isso é comida. Só que os cães, eles produzem vitamina C. de forma diferente do ser humano. Então, o que eu diria pra vocês? Converse com veterinário, porque da mesma forma que alguns veterinários não recomendam o uso de frutas cítricas pros cães, alguns não vão aceitar, porque ela é uma fruta cítrica, né? O uso da amla. Mas, gente, não faz mal nenhum. Pra Dora, às vezes eu sinto que ela tá lacrimejando mais, ou que ela tá num processo que ela precisa de mais força, né? O meu parâmetro com ela são os óleos. Quando ela começa a lacrimejar, eu já fico em alerta. Eu reforço um pouco alguns alimentos. E eu reforço alimentos ricos em vitamina C. Não é só a amla, não é só a acerola, não é só o limão que tem a vitamina C. Tem muitos alimentos vegetais, o próprio brócoli tem vitamina C, que tem vitamina C. E dependendo do preparo, você consegue fornecer uma dose boa de vitamina C pro seu amigão. Eu só peço cuidado, se vocês resolverem adquirir o amla pra vocês, eu não pensaria duas vezes. Olha, a gente esquece cápsula de farmácia. Isso aqui vale mais. E funciona melhor ainda, porque é natural. Então, desce como uma luva no organismo. Mas assim, eu tomaria certos cuidados quando eu adotar pro cão, porque a dosagem vai ser bem menor. Pra Dora, por exemplo, eu já dei amla pra ela, porque ela é minha. Ela é o meu teste, né? Ela é a minha cobaia. Então, quando eu dou, eu dou uma pitada, gente, na comida, porque o pó é tão concentrado que uma pitada já faz milagre. Então, eu dou sim. De vez em quando, eu não dou sempre. Eu dou de vez em quando, é o que eu falei. Eu dou quando eu sinto que ela tá com algum desbalanço. Então, você conhece o seu cão. Você sabe quando a energia dele tá baixa, quando ele não tá comendo direito, ou quando ele tá, sei lá, com algum sintoma de diarreia, e é alguma coisa que precisa de um reforço, né? De uma dose aí extra de vitamina pra ele se reestabelecer. Eu não penso duas vezes. Eu reforço a vitamina C, porque a vitamina C, ela é parceira, né? Do nosso nono organismo. Pra segurar o colágeno que a gente ingere dos alimentos. Portanto, ela ajuda na regeneração celular. É ótima, ótima, tá? Pra deixar a gente durinho, firminho. Não levanta nada. Ela só ajuda a gente não perder como está. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem das dicas. Que vocês aproveitem da melhor forma tudo que é falado. Eu não sou dona da razão. Eu tô estudando, como eu disse. Eu trago aqui com muito carinho todas essas informações. Eu fico muito feliz de saber que o meu público no Brasil é querido, sabe? Participa. E, gente, eu faço isso de forma tão caseira. Se vocês vissem como que o meu celular tá pendurado na caixa que tá segurando ele. Enfim, eu tô aqui por pura paixão. Eu não tenho outra razão pra estar aqui. Então, não fiquem, por favor, desesperados pra usar tudo isso. A gente tem que ter primeiro um tempo, né? Pra entender tudo isso e pra respirar. Aliás, a respiração nos conecta com a nossa alma. Vamos nos conectar com o nosso corpo da melhor forma que a gente pode. E vamos tentar fazer o melhor. Pela gente e pelos nossos bichos. Eu acredito muito nisso. Quando você faz pra você, eu tenho certeza que você vai procurar fazer pelo seu bicho. Porque não existe ligação maior do que essa que a gente tem com os nossos cães e gatos. E com todos os bichinhos que a gente tem. Os nossos passarinhos. Todos. Todos eles. Porque nós estamos energeticamente conectados. Então, não tem... Não existe essa de que, ah, é só um cachorro. Não é. Se ele está na sua vida, existiu uma razão. Então, vamos cuidar. Tá bom? Então, se cuida. Cuida bem do seu cão. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.